Eu acho que meu cofrinho tá aparecendo. Ainda bem que ninguém tá vendo. Você tá. Eca. Oi. Oi. Tudo bom? Adoro essa batidinha. Tecido muita coisa desde a última consulta com o Dr. Charlton. Então eu voltei lá só pra fazer um check-up. Então, a cirurgia foi tranquila. E eles já trocaram o seu implante. Mas você ficou com uma alergia feia. Eu achei impressionante pelas fotos. Formaram umas bolhas aqui e aqui. Dá pra sentir que tá estranha nessa parte. Ah, não. Tá bom. A gente esperou e de repente ela passou sozinha. Sim. E como você tá se sentindo com todo o resto? Bom, eu tenho uma dúvida. Fala. Qual é... Com que idade a gente pode colocar prótese nos seios? Eu não estava preparada pra isso. Eu sei que ela quer ter seios lindos e ser igual às outras meninas. Em vez de ficar descontente com o corpo dela. Mas a Jess só tem 15 anos. Calma, eu não tô dizendo que eu quero colocar prótese. Eu só pensei em fazer algum tipo de cirurgia plástica pros meus seios ficarem o mais bonito que deram. Tá. Eu acho que isso ia me deixar mais feliz e confiante com o meu corpo. Assim eu ia chamar um pouco menos de atenção. Meus seios iam ser do mesmo tamanho dos das outras meninas. E eu ia ficar contente com isso. A gente já chegou a discutir o uso da progesterona. Mas eu não recomendaria pra você, já que afeta muito o seu humor. Com certeza não. Existem diversos tipos diferentes de técnicas cirúrgicas. Você sabe que idade precisa ter? Qual é o menor limite? Não existe uma exigência, mas... Quando eu tiver me desenvolvendo totalmente. É. É. Se os seios dela se desenvolverem mais, o tecido cicatricial pode esticar e ela pode ficar com estrias. Ou então os seios podem ficar desproporcionais. Então é melhor esperar até eles estarem bem desenvolvidos. Eu fico inseguro de recomendar a cirurgia tão cedo. A gente não quer que forme estrias nem que você fique com marcas de cicatriz. Exato. Então é por isso que seria melhor você esperar. O meu conselho é esperar até o seu nível de estrogênio estar um pouco mais alto e equivalente ao de adultos. E isso seria pelo menos por uns seis meses. Porque assim a gente vai poder saber que os seus seios não vão crescer muito mais naturalmente. Eu acho que esse não vai ficar bom em mim. E que tal esse aqui? Hum, também não. Eu não sei que tamanho você usa. Eu também não sei, mãe. A Jazz nunca se sentiu muito satisfeita com os seios dela. E eu queria que ela soubesse que existem outras opções além de silicone. Ela nunca compra sutiãs. Todos os que ela tem são os que a Ari não quis mais. E eu pensei que comprando sutiãs novos ela ia ficar mais contente com o corpo que tem. Com a imagem que passa pra outras pessoas. Esse é B. É pequeno demais? Tem alguns que me servem. Esse lado é maior do que esse. Eu achava que uma hora ele ia ficar igual e aí que os meus mamilos iam ficar proporcionais ao tamanho dos meus peitos e tudo mais. Mas eu não sei, ainda não ficou assim. Eu tô esperando há meses e não tá mudando. Quando eu tomava progesterona, os meus seios estavam bem mais bonitos, com a aparência mais natural. E eu fiquei feliz com o resultado físico. Mas com essas mudanças físicas vieram as mudanças emocionais e eu precisei parar de tomar. E agora eu ando bem insatisfeita com o desenvolvimento dos meus seios. Não é que eles sejam totalmente deformados, mas são um pouquinho assim. E eles não tão como eu esperava que ficassem. Eles não são feios, mas eles também não são aquilo que a gente vê na televisão, super bem feitos e tal, sabe? Bom, nada é igual ao que a gente vê na TV. Será que tem um sutiã que seja bojo B de um lado e C do outro lado? Eu acho que não, mãe. Oi, meninas. Oi, tudo bem? Eu sou a Andrea. Precisão de ajuda? É, ela precisa tirar as medidas porque andou crescendo um pouco. Ah, entendi. A gente pode entrar ali pra ter mais privacidade. Com licença. Aqui é a parte mais volumosa dos seus seios. E aqui é normalmente a parte mais fina. É muito difícil achar o sutiã certo. Tem tantos fatores que a gente precisa levar em conta pra achar um sutiã que seja confortável, que caia bem e que seja perfeito pra você. Parece que você fica entre o B e o C. Então agora é questão de tentativa e erro. Vamos escolher alguns com estilos diferentes e eu vou te dizendo que deve ficar bom. E aí a gente vê quais te deixam confortável e quais ficam melhor no seu corpo. Tá bom. É isso que me dá vontade de procurar um cirurgião plástico e fazer uma consulta, porque se os meus peitos fossem do tamanho certo, não ia ser tão difícil achar um sutiã que servisse. E então, mãe, você já escolheu alguns estilos pra ela? Ah, ela gostou desses aqui. Ela usa 42 nas costas e o bojo é entre B e C. Você ajudou muito. É. Eu acho que todos esses não vão servir porque a gente ficou pegando os 40. Então não vão servir. E esse que tamanho é? C. É, experimente, porque um 40C é parecido com um 42B. Tá bom, eu vou experimentar esses aqui. Tá bom, tá bom. É difícil pra Jess achar sutiãs que fiquem bons, porque ela tem uma simetria. Então ela quer sutiãs que deem uma aparência mais uniforme. E um bom sutiã ajuda muito. Esse parece bem confortável. É, ele é bonito. Não é push-up, o que é bom, porque eu não gosto muito desses. Não. Esse aqui coube certinho. E você não precisa de push-up, entendeu? Seus seios são muito firmes e bonitos. Mas eles são um pouco desproporcionais. Você ainda está crescendo. Mas esse sutiã vai te dar a sustentação que você precisa. Vai levantar os seus seios e também é uma peça que você acha muito bonita e atraente. Ela só quer se sentir bem com o corpo dela e eu quero que ela fique feliz. E goste da aparência que tem. Você é linda. Eu já atendi sete mil clientes. Uau. E já vi muitos seios. Foi legal ouvir aquilo, porque eu precisava ganhar mais autoconfiança. Mas eu preciso pensar no que eu acho dos meus seios e não no que ela acha. Sinceramente, eu não sei. Eu ainda acho... Ai, eu não sei, sabe? Quando eu olho pros meus mamilos... É aí o problema, não é? Tem umas deformidades. Eu não sei. Eu quero ver o que o médico vai falar sobre isso. Então, o que você tá falando é que quando eu olho no espelho, você não fica feliz com o que você vê. É, com o sutiã eu me sinto ótima. Por baixo do sutiã, eu ainda não tô totalmente satisfeita. E enquanto eu não ficar feliz tanto com quanto sem o sutiã, eu não vou desistir. Você precisa ficar contente com tudo o que vê. Mesmo que os outros não vejam. E quando eu olho no espelho, você pode me dizer que você tem que ter um pedaço de forma como um pedaço de forma como um pedaço, você pode me dizer que você vê que você tem que ter deus Thinking. Obrigado.